Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar qual seria a minha primeira opção na caçadora ou na PCP Tiger como minha primeira aquisição. Bom pessoal, baseado em fatos, baseado em relatos e baseado na minha experiência com a arma, vou falar para vocês qual seria a minha primeira escolha em customização de uma PCP caçadora ou de uma PCP Tiger, tá? O que muda é o frame, mas a arma em si é a mesma coisa, tá? Primeira opção seria um cilindro de 450cc e uma válvula reguladora retrabalhada. É isso que eu colocaria na minha primeira customização. Por quê? A válvula reguladora retrabalhada com uma saída de 120 bar, ela gera muita força, mas muita força mesmo, gastando pouco ar e dando estabilidade e rendimento na arma muito grande. Isso melhora na precisão, isso melhora na força e tem a vantagem de você colocar ela em 120 bar, você pode encher o cilindro apenas até 200, que ela vai manter muito tiro regulado. Se você tem um compressor, se você tem um cinto de escuba, você pode encher ele até 300 bar, dando muito mais tiro, muito mais rendimento. Para quem, por exemplo, vai para campo, para quem vai praticar o tiro no campo, precisa de bastante autonomia, esse cilindro com 300 bar, com uma saída de 120 bar, gera muito disparo com muita força. Lembrando que a válvula é retrabalhada. Então você tem essa opção de muito tiro, quando você tem um compressor, quando você tem uma cilindro de escuba, e se você utiliza uma bomba manual, você chegar em 200 bar é muito mais fácil do que chegar em 300. Então você, mesmo trabalhando com 200 bar, você tem muitos disparos. Lembrando que a válvula é retrabalhada, você pode chegar ela até 180 bar, gerando mais potência ainda. Você pode gerar mais energia ainda, só que aí você tem que trabalhar com um cilindro com 300 bar. Então eu aconselho 120 bar de saída. A segunda escolha minha seria um cano 635 de 18 polegadas, e eu vou explicar o porquê. Porque o cano 635 de 18 polegadas, com uma saída de 120 bar, ela gera 70 joules. É muita força. 70 joules com uma saída de 120 bar, você imagina a quantidade de disparo que você vai ter. Você vai ter muitos disparos acima da média das PCPs aí do mercado, com uma estabilidade e uma regularidade fenomenal. Então você vai ter precisão, você vai conseguir utilizar chumbos leves de 19 grains, para você fazer um abate de uma pomba, de uma galinha a longa distância. Porque o cano 18 polegadas te permite você disparar em pequenas distâncias, média distâncias e até grande distâncias se você utilizar chumbos leves. Se você vai fazer um abate em espera, vai fazer um controle de peste em espera, por exemplo, um javali. Se você regular a pressão de saída dessa válvula aqui, você tem muita força chegando até 90 joules. E estou falando com chumbo de 33 grains. Você pode chegar até 90 joules e você tem uma arma super compacta com cano 18 polegadas, que você pode atingir energia muito alta fazendo um abate de um animal até de, vou colocar aí até 50, 60 quilos, tranquilo com uma arma dessa. Então você tem a opção de fazer abates de pombas com chumbos leves e você tem a opção de fazer abates de animais de pelos em espera, com chumbos baratos, chumbos de médio peso e alto peso, porque a arma te proporciona essa regulagem toda. Então você tem aí uma arma muito bacana de transporte, que ela se torna uma arma bem compacta de transporte, sossegada. Você consegue ter regularidade, ou seja, você consegue ter precisão, você consegue ter força e você consegue uma arma compacta. Em termos de beleza, eu colocaria um supressor sobre cano e um handguard nylon, que deixaria a arma muito leve também, muito mais bonita e muito mais protegida para você utilizar no campo. Não vai entrar terra, não vai entrar sujeira, vai ficar bem bacana. E você pode colocar com esse trilho comprido aqui, muitos acessórios, tá? E não aumenta peso na arma. Então seria aí minha terceira escolha na customização. Nada impede de você utilizar apenas o cano, o supressor de ponta de cano. Nada impede de você também utilizar o handguard com o supressor de ponta de cano. Você vai ver fotos aí. Então seria a arma para mim começar e não me arrepender. Ou seja, para mim fazer uma customização, fazer uma montagem legal e ficar feliz. Tanto para pequenas distâncias, médias distâncias e dependendo do chumbo que você vai utilizar até em longas distâncias, tá? Então seria essa minha primeira opção. Isso é baseado em fatos, tá? É baseado em relatos e é baseado no que a gente já fez, de tudo que nós já customizamos nessa arma. Nunca tive uma reclamação de um cano 635 de 18 polegadas. Porque sempre está atendendo o que o pessoal pede. Espero ter ajudado vocês aí na escolha. Seria realmente a minha primeira opção. Lembrando que você pode depois customizar da maneira que você desejar, da maneira que você quiser. Mas essa configuração, na minha opção, é a primeira configuração para você ter uma PCP. Da PCP caçadora ou da PCP tie, que seria a minha primeira opção. Lembrando que ela tem vários recursos aqui, se você quiser aumentar mais a potência e tal. Mas ela, original, original, o jeito que está aqui, saída de 120 bar. Saída de 120 bar, muito baixa a saída, que gera muito tiro. Ela dá 70 joules, tá? 70 joules no segundo estágio. E se você atirar no primeiro, vai cair para 50, tá? Então, é uma arma bem customizável, bem fácil de você mexer, né? Nessa configuração. Que você tem disparos aí de potência. E se você quiser disparos aí no seu quintal, você vai atender tranquilamente. Lembrando que você pode aumentar a força dela. Mas aí vai depender da sua vontade, do seu conhecimento em retrabalhar a válvula, tá? Eu aconselho assim, porque você vai ficar feliz assim. Você vai querer outras modificações depois. Porque você vai gostar tanto da arma, que você vai ficar muito feliz e satisfeito. Essa é a vantagem de você ter uma arma customizável. Retrabalhar ela, você escolher o tamanho do cano, você escolher a configuração que você deseja. Mas para começar, seria essa a opção. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma